Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, dia 2 de novembro, feriado. Como tá sendo o seu feriado? Fim de semana prolongado, né? Deu pra descansar bastante, né? Tem gente que foi viajar, né? Tá até voltando de viagem, mas ainda tem um pouquinho aí, tem um restinho ainda de feriado pra aproveitar. Eu tô na lezeira, então por isso que eu resolvi sentar aqui pra gravar uma make pra vocês. E vai ser uma make assim, sem compromisso nenhum, sabe? Nem sei o que eu vou fazer, que cor vou usar, não sei nada. Vou descobrir tudo agora junto com vocês. Mas antes de começar, eu vou pedir pra você já não esquecer. Então, já clica em gostei. Se é novo por aqui, seja muito bem-vindo e fica. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações de quando tiver vídeo novo. E vamos começar, né? Porque eu tô com a cara aqui limpa, a gente tem que começar do zero. Então, bora lá! Então, já vou começar hidratando, tá? Vou usar esse sérum de vitamina C da Max Love. Então, a gente aplica aqui, ó, três gotinhas, uma na testa e uma em cada bochecha. E começa espalhando como se fosse um hidratante mesmo. E o hidratante, eu vou usar o anti-sinais da Nivea pra hidratar tudo. Então, a gente aplica aqui. E a aplicação sempre pra cima, tá? Sempre levando pra cima. Fazendo uma massagem. Pescoço pra baixo. Rosto pra cima. Pra base, eu vou usar a cover mais da Renaudet. A minha cor é a médio 2, tá? E vou espalhar com a esponjinha, tá? Aqui. Batidinhas, esponjinha úmida pra ficar mais fácil e não absorver tanto produto. Segunda camada. Eu prefiro, eu gosto de aplicar, assim, camadinhas finas pra ir construindo a camada do jeito que eu achar melhor, o quanto precisa. Dessa forma, fica uma pele mais leve do que você colocar muito produto e depois tem que ficar esfumando muito produto. E fica uma pele mais pesada. Então, diz que eu preferi assim, aos poucos. Faço uma camadinha fina primeiro. Pra ver se vai dar cobertura. Se precisar de mais, aí eu vou pontualmente nos lugares onde tá precisando de mais cobertura. Corretivo, vou usar o Flawless da Ruby Rose e a cor é a Beige 2. E vou aplicar aqui nas minhas ojeiras. No centro da testa, no topo do nariz. Um pouquinho aqui no queixo. E vou usar a minha esponjinha para esfumar. Sempre com batidinhas, viu? Sem arrastar, pra você não arrastar a base abaixo do corretivo. Vou usar esse pó da Ruby Rose. É o Matte Tote. A minha cor é a número 1. Pra selar a minha pele aqui abaixo dos olhos, na região das olheiras. E eu vou usar a esponjinha mesmo, tá? Então, aqui ó. Pressionando, depositando o produto. Pra selar. O mesmo do outro lado. Posso fazer isso em todo o centro do meu rosto. Porque é onde as bases tendem a abrir primeiro. Tendem a sair primeiro, né? Porque minha pele é mais oleosa na região aqui central do rosto, né? Que é a zona T. Então, testa, nariz e queixo. E aqui pra selar, porque foi onde é aplicado mais corretivo. Então, é importante a gente sempre selar. Pra não ficar com corretivo acumulando nas linhas de expressão. Depois eu pego um pouquinho de pó com o pincel. E venho... E venho... A Ruby Rose, pra fazer o contorno, é o pincel 21. E aqui, leveza. Não gosto de contorno marcadão, não. Então, bem leve, fumando bem. Sobre a pele já selada mesmo. Não tem problema. Então, blush. Esse daqui é o B1, também da Ruby Rose. E aqui, né? Sorrisinho safado, pra poder marcar as bochechinhas. Pra sobrancelha, eu vou usar esse corretor. Esse quarteto, corretor de sobrancelhas. Da Rinode. É o Shape Stay. Então, começa aqui, penteando a sobrancelha. Eu vou pegar aqui, ó. Com a escovinha do pincel. Pra pentear. Isso aqui é tipo um primer, tá? Agora, que ele vai ajudar a pentear os pelinhos. Vai ficar mais fácil na hora de fazer a correção. E eu vou usar uma misturinha das duas. Então, o começo da sobrancelha, eu vou usar esse tom mais claro. E o fim da sobrancelha, eu uso o tomzinho mais escuro. Sobrancelhas feitas, vamos para os olhos. E eu vou começar usando essa sombra. Essa monossombra aqui, a Mocha. Da Rinode. Vamos começar aqui, ó. Marcando todo o côncavo. Vou começar meio que depositando mesmo, tá? A sombra. Pincel de esfumar desse fofo. Limpo, sem produto. Eu venho esfumando aqui o meu côncavo. Subindo um pouquinho mais em direção à sobrancelha, mas sem encostar na sobrancelha. Só pra ficar aquele esfumado mais bonito. Agora a gente vai pra paleta Tons Quentes, da Vult. E eu vou usar esse tom aqui, ó. Um cinza. Um fumo. Vou começar depositando a sombra aqui em toda a minha pálpebra móvel. A paleta Multi-Type, da Ruby Rose. E eu vou usar esse tom aqui, ó. O último. Que é metálico também, pra ver se o brilhinho dela... Reforça mais o brilho dessa outra. Pincel de esfumar novamente. A gente vem aqui esfumando. Já tentar limitar essa sombra só aqui até o côncavo. Lápis de olhos preto. A gente vai fazer aqui, ó. Delineado, bem rente aos cílios com lápis. Um pincelzinho menor. E fofo. Eu vou esfumar aqui esse lápis. A ideia aqui é fazer um delineado esfumado. Com uma sombra preta. Bem pouquinho produto. Eu vou aplicar aqui, ó. No cantinho externo. Pra escurecer bem aqui no cantinho externo do olho. Pincel de esfumar limpo. A gente esfuma esse cantinho. Sempre puxando pra fora. Tudo sujo aqui. Pincel de pó. A gente vem barrendo aqui super leve. Sem fazer força pra não sujar, pra não manchar. Vai barrer mesmo. Lápis preto na linha d'água. Vou botar nessa cor aqui com esse pincelzinho mais fino. Pra esfumar aqui esse lápis. Máscara dos cílios vou usar a Evolution da Vult. E vou caprichar bastante aqui na máscara. Iluminador. Vou usar esse Beauty Glow da Rino D. E vou aplicar aqui abaixo da sobrancelha. E no cantinho interno também. E pra finalizar a pele vou aplicar o iluminador. Aqui no topo das maçãs. Topo do nariz, entre as sobrancelhas. E no queixo. Pra tirar qualquer aspecto de pó e fixar mais essa maquiagem. Eu vou usar a Soft Matte. Que é a Bruma da Ruby Rose. Pra fixar tudo no lugar. Bem molhado. E pra finalizar vou de gloss nos lábios. Esse daqui é o 053 Wow Shine Lips. Da Ruby Rose. E é isso meus amores. Tá feita a nossa make de finzinho de feriado. Super basiquinha, né? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de clicar em gostei. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho pra receber as notificações de quando tiver vídeo novo. E a gente se encontra sexta-feira. Um grande beijo. Um bom restinho de feriado. E até sexta. Tchau.